Pessoal, vamos falar sobre os paradigmas absurdos da questão da mudança climática e como as empresas estão numa roubada com esse negócio de ESG. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Olaf, Babu e mais outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só o que está acontecendo lá na Holanda. A KLM, que é a principal empresa holandesa de aviação, tem uma campanha de voar de forma responsável em que ela se compromete com os passageiros holandeses a fazer o máximo de esforço para evitar emissão de gás carbônico e não sei o que lá e proteção ao meio ambiente e coisa e tal. Repara, a propaganda não fala que ela é totalmente isenta de emitir gás carbônico, que ela vai bancar todo o crédito de carbono, não fala nada disso. Fala que ela vai fazer o máximo possível para ir neste caminho. E aí, o que acontece? De qualquer forma, ela foi entrar na justiça contra ela, acusando ela de greenwashing. Greenwashing é um termo que diz quando você faz de conta que o seu negócio é eco-friendly, ou é verde, ou é amigável ao meio ambiente, quando na verdade não é. E, de fato, o que alegam as pessoas que entraram na ação contra a KLM é que não existe como a aviação ser eco-friendly. E é um fato. Não existe nenhuma outra forma de combustível capaz de gerar a energia necessária para um avião voar que não seja combustíveis fósseis. Então, repara que é uma coisa questionável, porque a KLM nunca disse que ela iria abandonar combustíveis fósseis. O que ela estava fazendo é o máximo possível nas outras coisas para ser verde, para ser amigável ao meio ambiente. Isso que o pessoal não gostou, falou que não, que não pode. Tem que admitir que não tem jeito. Empresa de aviação, ela gasta, ela gera gás carbônico e coisa e tal, né? Já se pensou em fazer coisas como, por exemplo, um avião elétrico, o problema é bateria. É um negócio muito pesado. Quem tem celular ou notebook sabe como é que é isso. É uma coisa pesada. E daí isso conflita com a questão do avião, porque o avião, se for pesado, ele não voa, né? Então, isso é um impedimento. Existem até experimentos de aviões elétricos por aí, mas tudo muito experimental. Não tem nada que chegue sequer perto da possibilidade de um dia termos um avião elétrico ou coisa do gênero. Então, tudo indica que a aviação vai continuar sendo uma atividade que vai consumir gasolina ou diesel ou querosene de aviação, que é o mais comum, e poluindo dessa forma, gerando esse tipo de coisa. E aí que eu aponto pra vocês esse negócio. Existem um monte de indústrias que são assim. O pessoal pode fazer esse greenwashing, pode fingir de conta, fazer de conta que é uma coisa boa, que vai dar um jeito de melhorar a coisa climática. Mas, no final das contas, não adianta. Aqui, o pessoal tá levantando também lá que o negócio de Davos, estavam falando de climate friendly farming, ou seja, agricultura amigável ao clima. E ele falando aqui que é a mesma besteira, não tem como. Agricultura é uma atividade que requer um monte de coisa. Você não pode diminuir a eficiência da agricultura, por exemplo, abrindo mão de determinados fertilizantes, abrindo mão de maquinário agrícola pra produzir terra. Por quê? Porque para ser viável a agricultura, ela precisa disso. Não tem como você fazer agricultura hoje em dia como se fazia no século da Idade Média. Até porque, se voltássemos a fazer agricultura como na Idade Média, não teria comida pra alimentar os 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo hoje. Não tem jeito. A agricultura, o máximo que você pode fazer é dar uma disfarçada. Ah, não, eu tô fazendo não sei o que lá aqui, tô pintando de verde o telhado da casa, mas não vai fazer nada de diferente. É a mesma coisa com a aviação e a mesma coisa com um monte de outras áreas. Ah, vou fazer uma mina de ferro eco-friendly. Não existe isso. Toda mina de ferro causa um monte de impacto ambiental. Mas e aí? A gente vai viver sem ferro? Você vai acordar de manhã cedo, não vai ter panela, não vai ter ferro, não vai ter automóvel pra você guiar, não vai ter motor, é isso? Não tem como. As pessoas, o ser humano ali, gasta um monte de coisa. Ninguém tá disposto a regredir pra Idade Média pra gastar menos dessas coisas, né? E aí fica esse pessoal nesse papo de que não temos que usar, queimar menos gás carbônico, quando isso é uma impossibilidade. A única alternativa de fazer isso é com a morte de pessoas. E é isso que, no final das contas, resume-se esse movimento ambientalista. Esse pessoal que fica falando na sua televisão aí que, Ah, não, mudança climática, temos que fazer... O que eles querem? Eles querem isolar e matar de fome uma parte da população mundial. Porque é a única alternativa pra isso daí. Não tem outra alternativa pra isso. E fica cada vez mais claro isso. Ou seja, aí o que esse grupo que entrou com a ação contra a KLM tá falando? Tá falando que ela tem que parar de operar. É isso mesmo. Não tem que parar de ter voo. Não pode ter voo porque o voo queima combustível. Na verdade, eles estão pedindo isso ou então indenização, né? Eles estão pedindo isso por quê? Porque não pode... É muito ruim contra o clima, prejudica o clima e coisa e tal. Então não pode ter avião. E aí, repara, os ricos, os milionários, vão continuar tendo jatinhos particulares nele. Só você que é pobre, que usa companhia de aviação pra voar, que não vai poder mais comprar passagem de avião porque o avião gasta muito combustível. É a coisa mais elitista possível essa ideia de climate change, mudanças climáticas e coisa e tal. É um absurdo isso daqui e a gente tá chegando perto desse ponto de realmente não ter jeito. Um lado vai quebrar. Ou a população mundial vai morrer de fome por causa de medidas ambientais malucas que esse pessoal tá inventando, sem ter nenhuma garantia de que isso vai mudar qualquer coisa no clima. Ou então esse pessoal vai desistir disso, o povo vai acordar e vai perceber que esse negócio de mudança climática é uma besteira sem tamanho. Que, não, não estou dizendo que a mudança climática não existe. Ela existe, ela tá aí, ela acontece. O planeta Terra passou por inúmeros ciclos desse tipo ao longo das eras. O que não resolve é essa ideia maluca de proibir combustível fóssil, de proibir petróleo, proibir gasolina pra esse tipo de coisa. Incentivar novas tecnologias eu acho até legal, acho bacana, acho possível. É assim que se resolve esse tipo de problema, com novas tecnologias. Agora, proibir a tecnologia anterior, proibir o que a gente tem hoje que funciona, que é o que a maior parte do mundo tem, não vai funcionar. Isso é muito pior. Isso é altamente elitista. Isso é muito racista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.